Música E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Mas amor, é o que eu quero pra nós, e que na hora desse mundo vai passar. Vem lá, me ouve para o mar, no ar me brilho, toda vez que a gente se encontrar, e nunca vai passar, mesmo quando o sol girar. Ho, ho, no ar na... O, o, o... Mas um som, quando a new cantou a nossa festa O que agora foi tarde Manda sua príncipe, abril sua prazo Toda aí, sou univo comigo pra gente dançar Ao reclamar, você vem agora É o melhor do que é o sinal de vocês E a infância se agarra Se a nossa luz se agarra E a nossa luz se agarra A nossa luz se agarra A paz e amor É o que eu quero a nossa paz E que nada fez que eu É a nossa paz E a infância se agarra A infância se agarra A infância se agarra A paz e amor É o que eu quero a nossa paz E que nada fez que eu A nossa luz se agarra A infância se agarra A infância se agarra A infância se agarra e nos salvais passar Muito obrigada, Santa Marina de Curitiba Nós temos a igreja, se Deus quiser Obrigado, temos o próximo Valeu, barra, junto até o vídeo também Tamo junto e até o próximo Muito obrigado, gente Tchau